Tá vendo essa caixinha aqui ó, essa caixinha e mais um pouquinho que tá ali ó, tem aproximadamente 4 mil figurinhas, e essas figurinhas são minhas no momento, mas não quero, não serão mais, serão suas. Eu vou explicar nesse vídeo exatamente o que você precisa fazer com consciência, consciência aí na mente aí, para pegar uma fatia dessas 4 mil figurinhas que serão distribuídas para a galera. Vou explicar exatamente o que tá acontecendo, por que que essas figurinhas vão sair do meu domínio para vocês. Ó, vou explicar olhando o olho no olho. Essas figurinhas eu recebi do Brás, lá de São José dos Campos, o Brás me mandou a maioria das figurinhas, cerca de 2 mil figurinhas mais ou menos ele me mandou, só que dessas 2 mil, algumas eu peguei para mim, que eu vou até mostrar, que eu tenho algumas coleções que veio, eu vou mostrar ali na mesa depois. Ele tinha um monte de figurinha lá, um pouquinho de cada competição lá, não tinha mais valia para ele, ele meio também já cansou de coleção e tal, ele falou, ah, vou dar embora. Aí ele falou para o Barranco, o Barranco falou, dá para o Léo lá, que o Léo dá um jeito nelas aí. Então, usei algumas coisas que eu precisava, colei em algumas coleções e o que sobrou, eu perguntei para ele se podia doar e ele falou, beleza, faz o que você quiser, tá? É sua, então eu vou fazer isso. Por quê? Para a minha cabeça eu ganhei, vou vender? Vender não faz muito sentido. Então, se eu ganhei, usei o que eu precisei, eu vou passar para frente para outras pessoas fazerem o mesmo. Aí se você receber aí 500 figurinhas, usa o que você precisar e passa para frente, vamos fazer uma corrente do bem. A ideia é essa. Aí o Brás contribuiu, o Bravo de Piracicaba mandou também umas figurinhas em 2022, na época da Copa. Ele falou, Léo, tem umas coisas aqui, cara, vou botar numa caixa, se você falar o que quer, eu mando para você, você sorteia, se faz uns negócios. Na época da Copa lá eu fiz um sorteio ou outro pelo Instagram ali, só que ainda ficou coisas, cara. Ficou bastante coisa na caixa lá e esses dias mexendo, organizando, eu vi que tinha mais coisas lá, botei no meio da caixinha aí também. Mais uma pessoa que contribuiu com essa caixinha aqui foi o Elinho, cara. O Elinho mandou umas figurinhas da Copa Feminina, eu usei tudo o que eu precisava e o que eu não preciso mais, tá aí, eu acho que cerca de 600, 500 figurinhas mais ou menos. Vai ter mais que o Brás mandou também, vou juntar. Deve ter umas 600 figurinhas de Copa Feminina também para ajudar você a completar a sua coleção. E teve duas pessoas, eu acho que duas pessoas que na época que a gente fez aquele rolo lá do Orix, que a galera mandou as figurinhas para mim, teve gente que mandou para mim uns pacotinhos com figurinhas de presente pela ajuda que eu fiz e tal. Então, esses presentes, eu nem lembro o nome da pessoa, cara. Eu lembro que uma pessoa tem certeza que mandou, mas eu acho que foi mais de uma pessoa que mandou algumas coisinhas de presente assim. E essas figurinhas dessa pessoa que mandou também, ou essas duas pessoas que mandaram, eu também coloquei dentro da caixinha ali e tá tudo ali. Então foram figurinhas que eu recebi e agora eu vou repassar para ajudar quem precisa também. Vou pedir uma coisa muito importante, cara. Eu confio muito nessa galera, me surpreendo a cada vez. Quando eu faço live, como eu fiz do Feirão, por exemplo, a galera foi muito ponta firme, todo mundo ponta firme, todo mundo que falou, cumpriu ali, cara. Então, muita gente de palavra aqui no canal. Se você é de menor, se você é criança, eu não vou mandar nada para uma criança. Eu vou mandar para seus pais. Então, se você é criança, peça para seus pais entrar em contato comigo, beleza? Não vem no seu perfil, não. Fala para o seu pai. Pai, manda mensagem para o Léo no Instagram, manda mensagem para o Léo no Facebook e pede para ele que eu também quero receber as figurinhas. Peça para seus pais, tá bom? Não vou mandar para criança, porque da mesma forma que eu acharia estranho a minha filha passando endereço para uma pessoa estranha, eu acredito que seus pais também vão achar. Então, se você é criança, antes de você entrar em contato comigo, mostra esse vídeo para os seus pais. Pai, assiste aqui, 10 minutinhos, assiste esse vídeo rapidinho aqui. Vamos falar com o Léo? E aí, se ele mandar mensagem, amém, beleza? Caso contrário, esquece. Não vou mandar para criança. Quero muito mandar para as crianças, mais do que para os adultos, porque as crianças têm menos condições do que os adultos. E esse é o ponto chave. Eu quero ajudar pessoas que precisam realmente. Se você tem dinheiro para caramba, você já... Ah, eu quero ganhar, vou pegar essas figurinhas do Léo. Pô, deixa para quem realmente precisa. Eu não vou ficar medindo para quem que eu vou mandar e tal. Vou explicar certinho como que eu vou fazer, mas vai ser bem assim, bem na confiança, sabe? Não vou ficar medindo, botando régua, essa pessoa vai receber, essa não. As primeiras pessoas que entrarem em contato comigo, eu já vou meio que organizando para entregar as figurinhas para elas. na confiança, na confiança, fechou? Vou explicar melhor, vou mostrar as figurinhas que tem, vou explicar melhor lá na mesa para você. Então você, criança, manda esse vídeo para o seu pai, beleza? É nóis? Então solta a vinheta e bora para o vídeo. E aí, salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Hoje, então, um vídeo em clima de Natal, né? O clima de Natal aí que a gente fica próspero, ajuda as pessoas, tem esse clima de ajudar o próximo, né? O meu presente de Natal para vocês será essa doação de cerca de 4 mil figurinhas, mais ou menos. Bom, já falei, queria agradecer o Brás, o Brabo de Piracicaba, o Brás de São José dos Campos, o Elinho de Cotia e mais alguém que mandou para mim ali no Orix, que eu não vou lembrar o nome nem a paulada. E está no bolo aqui também. Bom, eu tenho muitas coleções, sempre falo para todos vocês que não é vergonha ter álbum completo. É muita coleção que sai por ano, eu mesmo não faço todas as coleções completas. Por exemplo, o FIFA, cara, o FIFA 365, que está aqui, o FIFA 365 é uma coleção que eu não faço, eu não tenho nenhuma completa, mas eu quero ter todos. Tem alguns álbuns que eu não tenho ainda, acho que falta dois para completar toda a coleção. Nem que eu esteja ele vazio, mas só quero ter ele na coleção vazio, incompleto, com uma figurinha colada, dez, não importa. Então todos esses álbuns estão incompletos e tinha álbum até vazio. Eu recebi as figurinhas do Brás, veio algumas da FIFA e eu colei no meu álbum. Então tem esse FIFA 2016, tem esse daqui de 2022, é tão grande que não cabe nem aqui no vídeo. 2022, eu tenho 2021 também que eu colei, tem esse 2017 aqui que também eu colei, vou mostrar um pouquinho dele. Bem completão. Tem alguns, bem completo. Tem alguns clubes lá no meio assim que está mais completinho. Acho que tem até clube que está completo. Aqui, por exemplo, está mais cheião. Aqui, essa página está cheiona também. Então está bem, está desse jeito aqui. E todas as minhas coleções do FIFA são assim. Tudo bem aleatório. Aqui está completo. Tem todas as figurinhas do esporte dessa página aqui. Então é isso. Olha o meu São Paulo. Beleza? Colei então dos FIFA que vieram. Aqui está alguns álbuns que eu colei. História do futebol baiano. Também esse daqui está bem completo. Está bem completo. Então tinha figurinhas e eu fui colando. Olha só. Tem algumas páginas aqui que também estão bonitonas. Tem algumas que não tem quase nada. Mas está muito incompleto. Então deu para colar bastante figurinhas. Então não tinha quase nada. Esses álbuns aqui eu comprei tipo 5 pacotinhos. O caso da história eu comprei acho que 20 pacotinhos. Abri os 20 pacotinhos, colei, fiz vídeo. Então foi só para isso. Então tem bastante álbuns assim que eu não tenho na coleção. Ele completo, mas tem dessa forma aqui apenas para relembrar. É bacana Karatê. Pô, saiu esse álbum. Eu tenho esse álbum. Eu tenho. Eu fiz. Um pouquinho eu fiz. Então para mim está dentro da minha coleção. O orgulho de ser rubro negro também. Colei algumas figurinhas. Teve mais coleções aí que eu colei. Alguns brasileiros. Tem brasileiro meu que não está completo também. Eu tenho álbum que não é da minha coleção, mas está incompleto. Que eu tenho disponível. Então eu disponibilizo ele também. Às vezes para venda. E quando vai aparecendo eu vou colando figurinha. Até é uma forma de terapia aí de brincar, né? De estar dentro das coleções, né? Vivenciando essa brincadeira. Então aqui estão alguns exemplos de algumas coleções que eu utilizei as figurinhas. Bom, vou mostrar para vocês o que tem aqui na caixinha. Vamos lá. Ó, tem figurinha para caramba, cara. Para vocês terem uma ideia, nessa fileira aqui cabe cerca de 1.200 figurinhas. Então ela está, ó. As duas fileiras estão quase cheias. Vamos dizer que tem quase 2.000 figurinhas só aqui. E aí tem mais tudo isso, ó. Tem mais esse bolinho aqui, aqui, aqui. Tem coisinha para caramba. Tem até uns cards aqui, ó. E aí eu tenho também essa daqui, ó. Esse bolinho de Copa Feminina. E mais esse bolão de Copa Feminina. Tem mais esse bolo aqui de Copa Feminina também, hein? Quem quiser, eu mando tudo. Então eu vou mostrar cada coleção que tem. Para que se você tiver uma coleção igual eu. Ô, eu tenho um álbum aqui e não está completo, Léo. Gostaria de ter as figurinhas. Eu vou mandar para você. Então, ó. O que que temos aqui, ó. Corinthians. Tem pouquinha. Pouquinha figurinha, mas tem do Corinthians. Brasil de todas as Copas. Tem esse bolinho aqui. Tenho aqui também, ó. A história do futebol baiano. Que é o que eu colei. As figurinhas que sobraram ainda. Tem aqui, esse daqui é do Fortaleza. É um álbum do Fortaleza. Eu não tenho essa coleção. Então eu estou passando para frente. Fortaleza, nem mexi. Aí aqui tem NBA. NBA 2020, 2021. Tem esse pouquinho. Tem o Rubro Negro. O Orgulho de Ser Rubro Negro. Tem. Sobrou pouquinho as figurinhas, mas tem. Champions 14, 15. Ó, tem bastante. Champions 14, 15. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Champions 13, 14. Tem um pouquinho. Brasileirão 2009. Brasileirão 2014, ó. Tem até brilhantes. Tem bastante brilhante aqui, ó. 2014. Bastante escudo. O que mais tem aqui? Essa daqui é pouquinho as figurinhas, ó. De 2015. Tem 2000 e... Esse daqui eu acho que é 2018. Salve engano. 2018. Brasileirão 2019. Brasileirão 2020. 21. E o 20... É 22 isso daqui? 22. Beleza? Então tem bastante figurinha aqui. O que mais que temos? Ó, esse daqui é do 18. Que é aquelas figurinhas maiores. Cromada. Não tem essa de... Ai, tirei os... Não, tá? Tem tudo aqui, ó. Premiere 2014, 15. 2014. Premiere. Tem figurinha maior e pequenininha. Tem Copa América 2015. Tem esse bolinho. Copa América 2016. Tem esses dois montes aqui, ó. Esses dois montinhos. E aí tem FIFA aqui, ó. Tem umas cartelinhas de FIFA. Tem FIFA. FIFA, eu nunca sei a data. Nunca sei, cara, a data dos FIFA, ó. Uma figurinha bonita aqui. Tem essas figurinhas aqui, que é da Copa de 1934. Que é de uma coleção que eu até procurei aqui, ó. Sporting, não sei o quê. Mas não tem algo, não tem nada. Tem todas essas figurinhas aqui, ó. Da Copa de 1934. Eu vou até mostrar pra vocês. É, parece um pouco com aquela do... Que eu tenho do 1930, ó. Então tem essas figurinhas também. E aí temos isso daqui. Eu acho que é da mesma coleção desse daqui. Do mesmo editor. Que é um albinho de séries. É bacana pra caramba, cara. Tem um monte de séries das antigas aqui, ó. Então mesmo que você não tenha um alvo, é legal. Pra colocar numa pasta, guardar. É várias séries, ó. Os trapalhões. Não, os trapalhões não. Tô marcando aqui. Então tem bastante coisa bacana aqui. Vai também essas figurinhas. E aqui, cara, tem um pouco de tudo. Tem Euro 2016. Tem até Road to Rússia. Road to Brasil 2014. Essas figurinhas aqui é difícil, hein, deixar. Tem algumas aqui. Tem mais coisa aqui. Mais um bololô. E tem uns cards aqui. Carro. Tem card de surf. E esse daqui é a maioria, ó. Ah, eu achei que era o Oscar do Brasil. Tem vários cards aqui, ó. Brilhante. Que esse daqui é da Champions. O que que é? Da Champions, cara. Não sei o ano. Os caras não colocam o ano, cara. Isso complica, hein. Aí tem uns cards da Champions aqui. Também tava no bolo. Isso daqui deve ter sido vindo do Anselmo. Só pode. Anselmo que curte card. Ele tem mandado pra mim. Ah, isso daqui tem um... Nem sei o que é isso, cara. Do Vila Nova. Deixa eu mandar pro Maurão esse daqui. Que é torcedor assíduo do Vila Nova. Bom, rapaziada. Então tem tudo isso, tá? Ah, e tem essas figurinhas aqui também. Que são piratinhas. Tem até uns escudos aqui. Que eu ia dar pro Alavo. Mas ele, como não tá completo, ele falou que depois é difícil de achar. Então não mandei pra ele. Então tem tudo isso daqui, rapaziada. Tudo isso daqui que pode ser seu. Eu vou dividir isso daqui em alguns lotes de 300 a 500 figurinhas. A não ser que você fale, Léo, eu tenho um alvo do Copa América 2015. Eu quero essa figurinha 2015. Beleza. 2015 eu mando pra você, então. 2016. Preciso do Copa América, Léo. 2016. Então eu pego todas as figurinhas aqui e mando pra você. Elas serão doadas, beleza? Eu não irei separar a lista, tá, galera? Muito trampo. Tem coisas que tem pouca figurinha. Eu não vou ficar vendo uma figurinha, duas figurinhas. Vou pegar. Você precisa do Brasil de todas as copas? Vou mandar tudo pra você. Vou mandar tudo. Eu tenho um alvo aqui que tá vazio, Léo. Vai tudo pra você, beleza? Ah, preciso do História do Futebol Baiano. Mando tudo, todas pra você. Copa América, mando tudo, beleza? O único que eu vou separar a lista, que tem bastante, é o Copa Feminina. Então Copa Feminina eu vou até separar aí no começo umas 10, 20 listas. Eu até separo e mando individual pra cada um, beleza? Aqui, desse daqui. Os demais eu vou mandar tudo em lote, beleza? Peço consciência, dedinho na consciência aí. Se você realmente precisa, peça. Ah, eu nem tenho o alvo do Brasileiro de 2014, mas manda pra mim, Léo. Não vai mentir. Não vai mentir, cara. Por favor. Seja consciente. Vamos ajudar quem realmente precisa. Você tem essa coleção de 2014? Precisa das figurinhas? Tá incompleto o seu alvo? Bastante faltante? Eu mando pra você. Depois, se sobrar, troca, faz o que você quiser, ajuda outra pessoa. Vamos tentar fazer uma corrente do bem, beleza? Fazer sempre isso pra que dê certo e a gente sempre esteja fazendo isso. E quem manda figurinha pra mim de presente, cara, a não ser que seja um pouquinho, mas quando é quantidade grande, eu vou pegar o que eu precisar, colar nos meus alvos, eu vou colar e o que eu não precisar, eu vou passar pra frente, beleza? Será assim daqui pra frente. Tudo que eu receber, eu vou juntando aqui e uma hora ou outra eu pego e distribuo pra galera dessa forma. Então vamos colaborar, vamos ser honestos com o colecionismo pra que isso aconteça, pra que essa prática que eu vou fazer aconteça com mais frequência. Fechou? Então vamos pontuar as regrinhas aqui, ó. Eu vou mandar os lotes fechados pra quem solicitar. Copa feminina, se você tem seu alvo incompleto, manda a lista pra mim, que eu separo pra você. E mando as que você precisa. Na hora que eu ver que ficou umas figurinhas ruins aqui, aí eu monto um slot e distribuo também, beleza? Eu vou separar esses slots aqui até umas 300, 500 no máximo figurinha, eu mando por pessoa, tá? 300, 500 figurinhas, dá pra mandar pra uma pessoa só. Então se você tiver... Léo, tem o Brasil de todas as copas e tem esse Champions 1415. Manda pra mim? Mando. Vai dar aqui umas 300, 400 figurinhas. Mando tudo pra você. Quero o premiar, copa meu, mando tudo pra você. Entra em contato comigo, vocês têm o meu contato aí, né? Quem tiver o WhatsApp pode mandar no WhatsApp, quem não tiver pode chamar no Instagram ou no Facebook. Se você for de menor, nem converse comigo, já manda seu pai vir falar comigo. Se você vier falar comigo, eu já vou falar na lata pra você não, amigão. Pra você, por favor, não. Não insista, não minta. Não minta, por favor. Uma coisa que eu não admito, na verdade, até sou meio chato pra isso, até na criação da minha filha eu sou meio que assim. Eu não admito, mentira, não admito que queiram passar a perna de alguma forma assim, mesmo sendo criança, cara. Ah, não tem responsabilidade não. Pra mim não tem essa. Confiança se conquista, não importa a idade. Então me chamando em qualquer contato, solicitando, eu vou ir trocando ideia, eu vejo o que precisa e já vou passando pra frente, tá? Não vou divulgar em nenhum canal também. Só quem assiste o canal do YouTube vai saber que eu tô fazendo isso. Quem não assiste, vai estar por fora. Vai estar por fora, não vai estar sabendo. Quem me acompanha só pelo Instagram, não vai nem estar sabendo que eu vou estar distribuindo essas figurinhas. Então é só você que tá aqui até agora no vídeo e vai ficar até o final pra assistir, entender tudo certinho, pra não fazer nada de errado. Dito tudo, explicado, acho que tá tudo certo, não tem dúvida, né? Mais uma coisinha apenas. Vai ser muitos envios, tá? Então como são cerca de 4 mil figurinhas, se for 300 pra cada um, vai dar mais de 10 envios. Fora as avulsas aqui, né? Se for 20 pessoas que solicitar, eu preciso de 5, a outra 10, a outra 20, eu vou dar todas as figurinhas, mas fica a união 20 envios mais 10, 30 envios. Se eu for bancar os 30 envios, rapaziada, eu vou gastar cerca de 400 reais aí só de envio. Então pra mim não compensa dar, compensa deixar aqui mesmo que eu não use, não irá valer a pena. Então eu vou cobrar apenas o frete, tá bom? Então se você tiver interesse, eu dou as figurinhas sem problema nenhum, mas você paga o frete pelo menos pra não ficar pesado pra mim, né? É mais fácil cada um pagar o seu aí do que ficar pesado pra mim. E o frete a gente conversa no particular. Se você for daqui de São Paulo e quiser que eu mande por SEDEX, aí é por você. Se você quer mandar por SEDEX pra receber em um dia, dois dias, eu faço as contas aqui, vejo quanto dá e você acerta. Se você quiser mandar por carta registrada, por carta simples, rapaziada, não vou... É o que você quiser, tá? Se quiser por carta registrada, por carta simples, é você que vai escolher, beleza? O que couber no seu bolso. Mesmo a carta simples, depois não dá pra saber se chegou, se não chegou, corre esse risco, mas é o que cabe no seu bolso, beleza? Não vou fazer média com o frete, não. Você quem decide, você quem escolhe. Simples registrado, o Pax SEDEX é com você. Fechou? Todas as figurinhas aqui, cerca de 4 mil figurinhas que serão suas. Eu irei dividir com vocês. Passem a lista do Copa Feminino e mandem as coleções que eu passei aqui que você precisa ou qual figurinha você deseja colocar aí na sua coleção aí. Por exemplo, esses daqui que não tem algo, mas se você quiser colocar na sua coleção, colocar numa passinha, manda pra mim, Léo, que eu aceito. Mais uma vez, consciência, rapaziada. Você tem dinheiro? Pô, deixa pra quem realmente precisa, tá bom? Não vai pegar por pegar. Ah, vou pegar por pegar. Aí você vai estar essas figurinhas paradas aí na sua casa. Eu já tô mandando elas embora pra elas não ficarem paradas sem destino aqui. E também é injusto eu vender elas, né? Que eu vendesse elas por 10 centavos de 400 reais. Ó que grana legal. Bacana, né? Venderia fácil. Mas não é esse o intuito. Eu ganhei. Eu não quero lucrar em cima disso daqui que eu ganhei. Beleza? Então é isso. Consciência, honestidade, confiança. A gente conquista. Fechou? Instagram, WhatsApp, Facebook. Onde você tiver meu contato, me chama. É nóis. Valeu. E Feliz Natal pra todos, hein? Mês de Natal é outro esquema, né? É nóis, rapaziada. Abraço. E fui.